Soldado Gomes Costa, paraquedista número 88.806, primeiro paraquedista da geração da minha família. Já formei mais de 50 mil voluntários abrigados de infantaria paraquedista sem ao menos conhecê-los. Terceiro paraquedista mais conhecido do Brasil, perdendo apenas para o Bolsonaro e lendário 66, primeiro combatente aéreo da rede do Brasil, a chegar a 100 mil inscritos no YouTube. Recebi 25 FTD, nenhuma delas me gerou punição nem cadeia. Em 2016, nove meses de formação paraquedista, nenhuma tropa desde 1945 demorou nove meses para se formar. Todas as vezes que eu vejo urubu, eu tenho vontade de agredi-los. Quatro tubarões afogados, missão de pai na Olimpíada, Brasil acima de tudo. O embuste já foi pagado. Agora, vamos reagir aqui, cara, às cinco melhores apresentações de equipe de instruções. Meu irmão, eu vibro muito com essa parada. Vamos lá, vamos direto para o react aqui. O que é isso? O que é isso? Esse embuste é muito legal, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O agente do Alex. Infantaria Barra 18, formado na ESA, escola de sargento das armas, a melhor escola de formação de sargento do mundo! Escalador militar número 11451, adaptado ao ambiente selva, monitor selva! 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 Soldado dos Santos, praça magista do ano 2018, do décimo pelotão do Polícia do Exército, P.E. Bom! Soldado 148, auxilio à instrução! Iiii... Travou, não, não, esse aqui travou muito! Esse aqui ficou noçanha, não sabe... É muito difícil pagar esses embuste, mané. Esse aqui travou muito... Soldado 148, auxilio à instrução! Uma vez, pera! Ai, meu Deus do céu! Ô, tropa! Deixa eu passar minha tela grande aqui pra você, cara. Eu lembro uma vez, numa instrução... Lá no quartel, na minha instrução de campo, mané. Caralho! Teve um tenente, que ele pagou todos os embustes do planeta. Ele falou que ele era guerra na selva, comandos FE, forças especiais, fez infiltração com as FARC na fronteira do país, Missão no Haiti, Missão de Paz, primeiro mergulhador aquático, campeonato não sei o quê do Pan-America. Meu irmão, esse maluco falou tanta coisa que foi meia hora de embuste! Meia hora de embuste! E quando tu é recruta, tu não entende muita coisa, tu acaba acreditando na porra toda! Tá bom? Porque, tipo assim... Vamos lá! Tudo que esses caras estão falando aqui, não é que seja mentira! Não é que não foi verdade! Muita coisa é verdade, mas muita coisa também é zoeira! Muita coisa ali é só pra levantar a autoestima da tropa, tá bom? Vamos ver se tem mais vídeos desse aqui? Me falaram que tem um tal de Cabo Souza Filho! Será que esse cara vibra mesmo? Será que ele tem a melhor apresentação da equipe de instrução? Vamos ver esse vídeo aqui! Doutor Renato Silva, Guerreiro de Selva, 5995. Eu sou! Seu voto! Seu voto! Cabo Nencio, pisciclite! Seu voto! Seu voto! Cabo de infantilense, meu filho, Praça Maristinha, motociclista de combate escola, motorista do VTP, movimentador de produtos perigosos, motorista de resgate e emergência, um dos recordistas mundial de filtração à parte, integrante da primeira companhia de fuzileiros de selva, força de ação rápida do Comando Militar do Norte, brigadista de combate de incêndio florestal, missão de paz no exterior, vinte e seis anos de selva, oito anos de exército, auxiliar, monitor e supor. Seu voto! Seu voto! Seu voto! Que pariu! Seu voto! Soldado Kemerson, destaque da Operação Boina, Sobrevença e Operação Termômetro Barrador. Quebrabo, tá? Um recordista mundial, por duas vezes consecutivo, na maior infiltração aquática do mundo, barra 13. Missão de Pai no Aitiba a 14, integrante da primeira e segunda competição de patrulha internacional. auxiliar e instrução. Seu voto! Seu voto! Quem são eles? Internacional, só pra lembrar, tá? Esqueça tudo, ô! Meu Deus! Tá aqui, pau! Tá comendo com o seu voto! Ai, no campo é muito maneiro, mané, essas paradas que acontecem no campo, é muito maneiro! Eu me amarro! Quem são eles? Quem são eles? Tem mais desse cara, banhe ele aí, ó! Agora ele tá na polícia! Agora ele tá na polícia! Agora ele tá na polícia! Não, pô! Ele é o xerife! Ok? Ele era o xerife! E tava apresentando pra instrução! Imagina! Toda vez que ele parava pra apresentar na instrução, ele tem que ser nesse padrão! Porque até o que eu entendo de militarismo, os instrutores, todas as vezes, querem a apresentação no padrão! E essa é a apresentação no padrão! Imagina! Toda instrução que ele dá, toda instrução que tá rolando, ele ali como aluno, né? Como aluno aqui da polícia, ele tem ali que, porra, fazer esse tipo de apresentação, sem errar nada! Isso daí, eu acredito seja verdade, tá? Tem alguns que é embuste ali, porra, o cachorro que me mordeu, o pitbull que me mordeu até hoje, tendo pesadelo! Matei quatro tubarão afogado, igual meti! Tem umas ali que a gente vai dar uma exagerada, mas, porra, muita vibração, filho! Muita vibração! Ele novamente! Permissão, senhor! Soldado PM Silva Filho! Escravo do 52 Batalhão de Bateria de Céu! Praça Majestino! Mantou-se cristo de combate esconda! Mantou-se cristo de combate esconda! Mantou-se de MTP! Movimentador de produtos perigosos! Mantou-se de resgate emergência! Um dos recordistas mundiales em fil da sua foto! Ex-integrante da primeira companhia de Fustileiros de Selva! Força de Assurral, do comando militar do norte! Brigadino de combate de centro florestal! Missão de paz no exterior! 26 cento de selva! 8.0 de exército! Auxiliar munições do Tom! Tchabu! Selva! Muito bem! Rô! 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 Rô!